E aí O que é isso daí a notificação desse daqui? Não pegou nada aqui, só desgosto E aí Galera, eu vou botar aqui no PCI e me deitar. Eu vou botar aqui no PCI e eu vou botar aqui no PCI e eu vou botar aqui no PCI. Eu estou mentindo, vou comendo. Eu vou botar aqui no PCI e eu vou botar aqui no PCI. Eu vou botar aqui no PCI e eu vou botar aqui no PCI. Eu vou botar aqui no PCI e eu vou botar aqui no PCI. Mas eu sei que estar solucionado faz coisas para você. Sentindo já sobre as coisas com você. Sentindo que nem merda e amargo e com raiva. O tempo todo de consome. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Lembra o Hitman 3? Agora o 2. Boa noite. O 7G é o 9 de quando? Ahn... É bem mais novo do que esse. Como é a Índia. Vamos lá trocar para cá na Traternaria. Tentasıyorlar. Tudo bem. O 2ºC... Tentas... O 1ºC... O 1ºC... O 1ºC... O 1ºC... Ah, saiu o Jack Que rapaz Vou botar o cabelo, essa barba, essa mendigo de bosta O que aconteceu? Não, não está Está na mão de um... A galera falando Está na mão de um metade, está na mão de um que pode O que aconteceu? Até a panda veio Veio trapando então E para o Black favelado Caramba, parece mesmo um elemento Parece até um elevador No prédio Me lembrou o Max Payne não É... Me engane que ele joga para esses dois Veio que está trabalhando uma hora mesmo Esse é o apoio que eu tenho Nossa, ele corre muito rápido Não tem nada para pegar O mouse está muito sensível o mouse está muito sensível E aí I I Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Eu vou ter que botar essa porra toda, todo cagado Ai que bom, uma área bem aberta, com carros Saindo até o Rio Nova, qual foi? É com carro, com iluminação, com configuração Gosto disso Gosto disso Confused user O cara não pula nem A do celular disse que não precisa bater E aí Ai então, mas é Entrando como é que faz para Bloquear esse mensagem O seguinte Hã? Thomas está deslizando como se fosse para bloquear as pessoas Eu bloqueei os dois Acabei de dar minha senha na live Hã? Sério? Cadê as anotações? Porra, não tem nada para fazer aqui Só para me dar susto Hackei o Félix aí É Olha ali Isso não é nada não Não tem nada Vamos saber como é que é Vamos em outro lugar Ah, eu não fui para ali ainda Maravilha 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 Beculpa Maravilha 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 Potem Hum Hum A CIDADE NO BRASIL 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 Eita porra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fugiu de mim Que bicho feio 5 3 7 3, vamos botar lá. Que foi isso moça? Pra que? Ah, ele dá um pulinho. Ah, ele dá um pulinho. Que nem no downlight. Bom saber. Olha agora, vamos lá. Vamos lá. O lado, vamos lá. E aí Boa noite. É, você que tá vendo um filme de terror é uma coisa. Agora tu participar assim, entra na cabeça. Dá uma sensação ruim. A pessoa não sabe isso aqui, como é que tu olha? Porque no jogo você tá realmente imerso naquilo, né? Vamo lá. 5-3-6-3. Ah, ele abriu na hora, era só eu clicar rapidinho. Chegava no 10.000. Caralho, olha que roedor apertado. Se eu tomar uma foto agora eu vou fazer chato. Ah, tá. Eita porra. Opa. Ainda bem que tá filizinho. Olha pra direita. Tô pensando que Nunes não quer ir pra onde a porta tá fazendo. Eita com aquele barulho de quanto fica doido no Don't Star. É, não fecha a porta. Ah, ele salvou. É, não fecha a porta. O que te perguntou? É, não fazia30. Não fazia30. Uma vez mais que te perguntou. É, não fazia30. Não fazia30, não fazia30. Que caralho de quanto custou. Estou precisando de exemplo. Eita tem 30 segundos. Aqui tem 30 segundos. Deveão. Não vai ficar com a faca Não era eu que me deu Ui, que porra Vem pro pau, vem pro pau Ai, receba Não, tudo vai matar Não gostei Porra Que que era pra fazer Porra esquecida Eu dei quantas sacadas eu pude Tô solado uma porra Eu também tô de arma Melhor que um martelo Eu não vou diga esse passagem Porra, porra, vem Vem, vende de martelo que bagulho Eu vou morrer não Dá pra correr não Eu vou tentar correr, vai ficar na frente E passar no meio E pra casa Ah, não tem nada atrás Não tem nada atrás Uma porta atrás O que que é pra fazer, mof? Começou a desgraça Só na faca pra ver se tá É, tá com um pouquinho mais rápido Só na faca pra ver se tá É, tá com um pouquinho mais rápido Começou a desgraça Só na faca pra ver se tá Não tem nada atrás Não tem nada atrás É, tá com um pouquinho mais rápido Não tem nada atrás É, tá com um pouquinho mais rápido É, tá com um pouquinho mais rápido É, vai sair Olha esse sangue aqui Ai meu Deus, tem o estilo de Luke Vamos lá, vamos lá, vamos lá Venha, venha Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Colt, polícia! Vai, vai! Vai, vai, vai! Mobiliza! Rapidkkah! Come on, tor. Chegar por trás de mim. Tô perdendo muita vida. Quem é o Lucas? Quem é o Lucas? Ele me conhece? Claro que eu vou atendendo. Não. É realmente aqui. Pra ver aonde agora? Tô de energia. Tadinha. Caramba. Vamos lá, agora a gente vai passar. Pra recuperar as energias. Agora vai dar certo. Não me manda dar certo. Vem. 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 Conseguir, Brasil. Nossa felicidade Se morrer eu vou quitar, vou dar a rede de kit Um ataque meu Tá na mesa, tá na mesa Eu vou me lançar Hum, liberto Eu já tô mancando O Fábio tá pedindo pra desbloquear o Black Quem? Fábio Fábio tá aqui? Não tá atualizando Fábio? Tô vendo pelo... Ah, acho que agora foi Não Tô vendo o chat pelo do celular Eu não... Eu não sei Fábio Fábio Ele tá aqui mesmo O que o Black quer falar? Diz aí Nem pelo que ele fala É pelo... O barulhinho, pô Fica... 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 clica no gostei deixa o joinha vai viado até a sensibilidade do joio tem horas que dá um pulo se eu morrer eu vou quitar por favor por favor não tem como alguém passar se tiver um bicho agora eu lembro que tinha uns ah eu lembro que tinha uns bichos eu tenho certeza que vai ter bicho ali ai oi 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 o o oi 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 agora pode morrer nessa desgraça ai ai que porra é essa olha essa essa mortuosidade fila de uma puta olha essa mortuosidade fila de uma puta que porra é essa que porra é que porra é é pior do que stalker é pior do que stalker oi uma coca ali será que eu bebo antes dele levantar vamo lá oi 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 não todfrida oi 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 anda hurando em oi Deus é Pai Ah, dá pra acender a luz Vou até salvar aqui Vou ter que voltar só Vou até desligar a viatura Vou ter que ver um absurdo Vou ter que ver Não sei Ah Ah, dá pra ir Vamos perder aqui Ai, caralho E aí Eu estou aqui em Half Life Não tem seringa em lugar nenhum Eles não baixaram Ah não, não lembro E aí, não está me seguindo Ae Vamos se drogar, vamos Não vai ficar mais fácil, mas... O mundo está vindo para mim. Cadê o bicho? Tá vendo? Perdi mal a vida a toa Essa lente riu, mesma coisa Esse mouse Sensibilidade altera Para de ter porta para entrar Cada porta aberta uma decepção Oh, Head & Shoulders Tem um bicho ali Esses pequenos crianças são tão lindos Eles parecem tão lindos Eu só quero tocar eles Mas então esses pais vêm, é por isso que eu tenho que matar eles A nota de um estuprador Vamos lá, ah não, tem que entrar no combo O combate deles Esse jogo é bem pesadinho Velho Filho de uma puta Ai, Deus é Pai, deu para ver Ai meu Jesus Velho, isso não é para mim não Será que eu volto lá e olho para a janela? Será que eu volto lá e olho para a janela? A cor é tua Por que não? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, era só isso Vamos embora, se de graça Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai! Caralho! Ih, agora vou fugir. Ih, agora vai ter que ser na marra. Ai! Dou uma puta! Será que é musiquinha? Ai, caralho! É uma porra! Será que é musiquinha? Olha lá! Eu não tava lá de perto mesmo. Já começa o ataque? Ai, caralho! Eu vou... Eu vou ficar com raiva! Ai! Ai! Já começa a porra de ataque antes de eu chegar perto. Eita, agora que o jogo começa. Tchau! 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 Será que é uma cheirinha ou uma cheirinha? Tchau! Não é melhor assim, amigo? Ah, não dá para mirar o excesso, né? Eu já tenho algumas balas ali, né? É bala pra caralho! Eu vou errar de bala. Bora Ok, Snake Olha a chapa do hall Deixa a chave do hall, não abre o hall Ah não, eu tenho que usar Eu estou pular e por que você sobe Eu não sei Eu tenho que ter o resultado Eu acho que isso vai ver Que porra de controlima do caralho Sei lá pra onde eu sei, mas que eu vou zerar essa droga do seu jogo Olha lá, ele é destro É pra segurar o celular e segura na direita o celular Vai tomar no c**o Torre no jogo Puta que pariu, dá pra entrar em todo lugar aqui Não bate! Ah não, tem que passar por isso de novo Tudo aquilo, quanto tem de live aí? Eu não to afim de fazer isso Caralho velho, esse caminho de novo velho Quanto tempo tá hein? Eu moro agora Vou tentar mais uma vez Vamos ver se eu conseguir o box Isso aqui tinha uma coisa em outro lugar Tô quietinha Puxa Puxa O ladrão veio, filho de uma puta! Simbora, simbora! O que tinha aqui mesmo? Essa vez eu vou encarar o meu medo. Vou me mijar. Tem essas paradas aqui... Mas eu... Ah, por isso que eu matei ele naquela facada só, porque eu não matei ele. ... Hum! ... ... ... ... Foda-se da puta! É muito foda-se da puta! Foda-se! Olha! Olha! Olha as distantes! Só estamos em teu braço! Vamos lá, Belma! Vamos lá, Belma! Vamos lá, Belma! Opa! Vamos lá, Belma! Vamos lá, Belma! Ah, viada! Cadê um fio numa puta? Vem! Vem que eu vou encarar o outro lá, agora! Tô te vendo! Ah! Oi! Caralho! Ah! É só felicidade! Quando a gente vai passar por esse buraco, parece que tem 200km de navegada! Que graça! Tá num degrauzinho! Que é ruim esse jogo! Não entra mais nada! Não lembro de ter... Só pra garantir... Não entra mais nada! 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 Flaque, Flaque! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora, como eu preciso citar um cachorro, coloque o elevador em sala, so only the personnel can access it da pra ir aqui também Vem que isso eu já sei, tudo uma puta, tudo uma puta Ninguém Mas qual é o código secreto? Então tem essa porta, e debaixo, vamos nessa aqui primeiro que eu ainda não fui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Não lembro o que que tinha aqui dentro Eu vou morrer e eu vou ficar com medo Eu vou ficar com medo E aí Eu não sei o que é perdi E aí E aí Eu acho que pelo menos só tem um caminho pra ir mesmo Fico com medo, eu fico em pânico e eu me perco Fico com medo, eu fico em pânico e eu fico em pânico e eu fico em pânico e eu fico em pânico Estou com medo, eu fico... Nossa eu tinha morrido, do lado do meu negócio de salvar Sem injetar uma aqui para comemorar, vamos embora É só isso mesmo que tinha aqui, tem que decorar sua sala Vamos lá Fim Criar O que é isso? Aquele foi um bom, muito bom para matar, fácil de cortar com o meu pão, gosto de cortar comida. Tem um desenho na direita do pente ali, acho que cada pente tem que ver no olho, e ai eu estou com 3 pentes, eu não sei se ele joga fora quando eu recarrego com bala ainda no pente, ou se ele só guarda, eu espero que ele guarde. Aqui? Aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A senate�. O que você quer fazer pra ele? Tem uma vinação e por né? Tem uma janela na batalha. Não é linha, eu não vi Espera aí Peraí que ninguém me ataca Eu entrei daqui Não é um dragão Filizinho Ah 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 Bala Bala pra caraca Acho que Acho que é Pra eu usar Bastante melhor O que é isso aqui? O que é isso aqui? Enfim Lá Fim Esquire Esquire O que é isso? É Morre, Tia! Aqui é o... Quero que é? Por aí? Por... 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 Número. Ai! Ai! Caralho! Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Vamos apagar a minha vida. ae 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 Opa, não vai, não vai, não vai. E aí É, virou da fora a porra da bala. O que é que dá para a bala? E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí a gente faz mais, ale...